Fala, galera do TatameCast! Mais um episódio aqui novo, desta vez. Agora eu tenho aqui a nova faixa marrom de jiu-jitsu e correspondente da Tatame, Daiane Bueno. Antes da gente começar esse bate-papo, queremos dizer que este episódio é um oferecimento da USA Ramp Brasil. E hoje nós vamos falar de jiu-jitsu e dos novos estreantes na faixa preta para o Mundial 2021. Mas antes disso, quero saber da minha parceira aí como é que está sendo graduada nesse tempo todo, sem poder treinar muito quando a pandemia. Nós retornamos esse ano de 2021 e agora faixa marrom. Salve, galera da Tatame! Mais uma vez aqui no episódio com o meu parceiro Vitor Freitas. Bem, graduada faixa marrom, a responsabilidade aumentou. Como a gente diz no meio, escureceu. E eu estou muito feliz com a minha graduação. Foram um longo, quatro anos aí na faixa roxa. Acredito eu que eu acumulei muitas experiências e bagagem na faixa roxa. E amadureci também para chegar nessa nova fase aí da faixa marrom, mais madura, mais pronta, já que agora essa nova fase do jogo tem novas possibilidades, né? O jogo está completo agora. Agora a gente diz que até a faixa roxa a gente fica restrito com alguns golpes. E na marrom a fase toda está liberada. Então eu me sinto assim, né? Como no game com todas as fases liberadas. Pronta, muito ansiosa. O trabalho continua. Estou treinando duro aí. A Sábata já me prometeu que vai ter muito pé e joelho quando treinar comigo. Então já estou me preparando aí. Mas é uma responsabilidade. É, agora já vale uma chave de pé. Que parabéns pela sua conquista, porque todo mundo sabe que é muito difícil você ter uma constância no jiu-jitsu. Mas quando você faz, é gratificante você ir trocando de faixa, ver o seu nível a aumentar, ver como o jiu-jitsu é bom para o seu corpo, como você se sente mais forte, a parte mental. E também esse podcast aqui, nenhum hater vai poder falar que são duas pessoas que não treinam, que não competem. Exatamente. Treinam, já treinaram e competem bastante, que é o caso dela. Então, vamos tocar a nota de hoje, as notícias de hoje, entrando nas notícias do Mundial, o Mundial das Estreias na Faixa Preta, o Mundial dos primeiros atletas que foram faixas roxas em 2019 e que vão lutar seu Mundial pela primeira vez. Cara, é interessante como essa mudança de faixa ocorre, às vezes, muito rápido. 2019 foi ali. Veio a pandemia, travou a gente um pouco, mas nós voltamos com tudo. Parabéns também para a IBJJF que conseguiu colocar o Mundial ainda em 2020, que a gente estava acostumado com o Mundial rolar ali no final de maio. 2021. É, em 2021 rolar ali no final de maio, início de junho, como sempre foi, mas ver o Mundial em dezembro, a galera vai ser campeão mundial quase um final de semana, dois finais de semana antes do Natal, vai ser o melhor presente para eles. Exatamente. É uma expectativa muito grande. A IBJJF está de parabéns. Já estão lá todo o vapor, arrumando o centro de convenções. Então, todo mundo está na expectativa para esse Mundial. Muitos estreando aí na Faixa Preta. Alguns ainda lutaram de marrom em 2019, como o caso da Gabi Persan e da Yara Soares. Talisson Soares voltando aí a lutar. Malfacine brigando pelo 11º título mundial. Então, a gente tem um misto de estreantes na Faixa Preta com os veteranos de peso, como a Gabi Garcia voltando ao Mundial aí, brigando pela sua vaga no topo. É verdade. Cara, tem muita garotada nova. Para a gente poder citar, tem o Jonathan Alves, que já é duas vezes campeão do Pan-Americano na Faixa Preta, mas não havia lutado mundial em Faixa Preta. Ele chega ali no peso leve com um certo favoritismo. Merece porque ele vem conquistando grandes coisas na categoria, mas tendo também ali o Matheus Gabriel, que foi campeão no peso PN em 2019. Márcio André, que já venceu dois títulos europeus no peso leve. A briga tá boa. Tem o Jonathan Grace no peso médio. A Inanda Alpra. A Inanda Alpra. Tem o Isaac Baense. O Fabrício André no peso pena, que vai fazer sua estreia no Mundial. Tem uma galera muito boa, muito boa. Peso pesado. Fora os veteranos, né, Vitor? Que a gente já conhece, que vão estar brigando aí com essa galera nova. Então, tá uma mistura boa e a gente vai ver muito show de jiu-jitsu aí. Vai... Tá até difícil falar quem vai ser o favorito aí das categorias, né? É muito difícil você apontar, né? Lógico que algumas pessoas chegam mais fortes, com maior presença, com maior resultados. Mas a gente sabe como funciona. Jiu-jitsu é uma luta de cada vez. Às vezes você pode ter finalizado dez oponentes antes do Mundial. Chega no Mundial, você não passa da primeira. O nível é muito alto. Mas eu tô animado pra ver essa galera. No Pesadíssimo, nós vamos ter a estreia do Vitor Hugo no Mundial, que também, como a gente falou no podcast passado, do episódio passado... Favorito ou absoluto? Favorito ou absoluto. Se você quer ouvir qual foram as nossas análises, corre lá, aperta o play lá. Mas pra esse Mundial tem uma galera muito boa, nova na faixa preta. Tem a Gabi Pessanha, que ganhou a categoria em 2019. A Yara Soares, que ganhou o absoluto. Em 2019. Então tem muita coisa boa. Tem a estreia dos irmãos Muniz, tem a Brenda Larissa. Jéssica Caroline. A Jéssica Caroline também. Ana Rodrigues da Adriarte, que tá ganhando tudo. Vai fazer sua estreia de faixa preta. Bia Mesquita, uma veterana. E Bia Mesquita ali, dona do Peso Leve, né, cara? Não tem como dizer. Ao contrário, ela vem ganhando tudo. No Peso Galo ali, que eu olhei a chave, cara, o Bruno Malfacini, ele vai esperar o campeão entre Talesson Soares e Steven Martínez. É uma luta explosiva ali logo no primeiro dia. Não tem como correr. Mundial, você tem que ganhar os melhores. Romulo Barral até soltou um vídeo na rede social dele falando que não... Pra você ser campeão, você tem que vencer lutas difíceis. Você tem que bater os... Tem que passar pelos melhores, né? Você tem que passar pelos melhores. A Dai que tá competindo direto aí, ela sabe como é isso. A competição vai afunilando semifinal, final. Você tem que ganhar um cara que, às vezes, tá ganhando tudo. Então, é isso. O nível tá muito alto. Os irmãos Muniz também são nomes que a gente vai ver lutando de faixa preta no Mundial. Então, vai tá bem bacana, cara. Então, Vitor, é como você disse, né? Eu tô ali muito dentro da competição. Então, tô vivendo bem essa realidade, né? Tô ao lado desses atletas. Então, ao mesmo tempo que eu tô cobrindo o evento, eu tô ali na área de aquecimento. Me aquecendo também pra lutar. Então, assim, chega um nível que eu costumo dizer pra galera, né? Chega um ponto que você não tem como mais enganar ali no jiu-jitsu, né? Porque vai afunilando, né? Você até engana ali, mais ou menos, entre as faixas coloridas, né? Enfim. Mas, quando vai afunilando, o nível vai aumentando, né? Não tem mais pra onde correr, né? Principalmente, assim, roxa, marrom, né? Vamos supor, no próximo Grandlan, eu lutando, eu já luto marrom e preta. Então, assim, vou tá enfrentando uma dessas meninas. Quem sabe no próximo Grandlan, né? A Brenda Larissa, a Maísa, enfim, grandes nomes, a Jéssica. Então, tudo afunila. E na IBDJF, quando chegar na preta, na preta todo mundo se encontra, não tem pra onde correr. Você não tem como enganar jiu-jitsu no alto rendimento, no alto nível, né? Então, as lutas são muito difíceis. As chaves do mundial, as cabeças de chave, já a luta, já a final. Tem luta ali, a primeira luta que já é uma final, então... Por exemplo, temos no Peso Leve, temos Jonathan Alves e Andy Murazaki, Kennedy Maciel e o... Quem perder já tá de fora, né? O Samuel, o Nagai, vai ser porrada o tempo todo. Não tem pra onde correr. Exatamente, não tem pra onde correr. Todos os lados das chaves, tanto masculino quanto feminino, tá muito afunilado. Nós tivemos no último, na última semana, foi até dia de semana, né? Vou falar rapidinho, só pra gente pincelar esse nível, né? O Queen of the Match e o King of the Match, né? Na chave das meninas tinha a Brenda Larissa, que vai tá lutando no mundial, e a Bia Mesquita, a Tata Ribeiro, então... E a Bia Basílio, né? A Ribeiro lutou muito. E a Bia Basílio lutou muito. Exatamente. Quatro atletas que vão estar no mundial, né? Eu tô falando delas porque a Duda Tozoni não vai estar no mundial, e teve a gringa também, a Alexa, que eu não sei se ela vai estar na chave do mundial. Mas, enfim, a Bia Mesquita tava vencendo a final da Tata Ribeiro, né? Por um ponto. E aí, as regras da JP é diferente, quem faz o último ponto ganha. E aí, a Tata conseguiu fazer o último ponto ali, já naquela reta final, foi assim, dramático. A Bia Mesquita não acreditava, ficou até meio não aceitando muito a pontuação, mas a Tata foi a campeã. Então, novamente, elas vão se encontrar no mundial, provavelmente podem se encontrar, né? À medida que forem passando. Então, pra você ver, o nível tava muito alto. A Brenda Larissa fez um lutão com a Bia Basílio, sendo que a Brenda Larissa é categoria galo, né? E a Bia Basílio luta aí no Pena, né? Se eu não me engano. Pena leve. É, Pena leve. Então, assim, é um funil ali, já foi uma amostra do que vai acontecer nesse mundial, né? Então, a Bia Mesquita tá vindo aí com uma vontade a mais pra ganhar, tenho certeza. A Tata lutou muito, parabéns. Tata vai vir brigando também nesse mundial. Então, eu acho que tá muito afunilado, muitas incertezas, não dá pra dar um palpite. Tem uns favoritos, mas a gente não pode dizer o certo, né? Tudo pode acontecer. A Bia tava ganhando, a Tata virou, na regra da JP, foi a campeã. Verdade. E no masculino ali, cara, o grande campeão, o Roosevelt Souza, é um atleta que tá em ascensão na faixa preta, ganhou a faixa preta tem pouco tempo. Gol do Patrick Gaudi, passou a guarda do Patrick, o Gabriel Oliveira, que é outro moleque muito duro. Infelizmente, o Roosevelt não vai estar no Mundial, né, Victor? Vai estar no Mundial, porque ele teve um pequeno problema com o visto, mas que já foi resolvido, o visto dele sai em janeiro, então ele retorna às competições nos Estados Unidos a partir de janeiro. Mas, assim, ele também é uma pedreira pro próximo ano no circuito competitivo. Então, ano que vem tem uma safra nova subindo, que a gente tem acompanhado no Brasil aqui. Se você que é fã de jiu-jitsu, é pra ficar ligado no site da Tatame, no Instagram, que a gente tá sempre postando lá as novas revelações do esporte, os grandes craques consagrados. Então, tem muita coisa boa pro ano que vem também. Eu acho, Victor, que ano que vem, né, se Deus quiser, a gente vai estar com o calendário todo certinho. Deus nos ouça, né, tipo, não vai ter pandemia. Então, eu acredito que já no europeu vai ter muita, muita gente que, às vezes, por problema de visto, não pode ir lutar o Mundial, né? Então, o europeu, como é mais aberto, né? Ele vai estar no nível igual do Mundial, então... Vai estar no nível de Mundial, só que mais cheio até, porque todo mundo não fica preso a essa questão de visto, né? Então, se tudo der certo aí, o europeu, a gente já vai ver como é que vai ser esse ano de 2022, que promete, e o próximo Mundial. Eu tenho certeza que quem não foi nesse vai estar completo ano que vem, e aí a gente vai ver aquela briga completa do Mundial. Vai ser top demais, galera. A cobertura da Tatame para o Mundial 2021 já começou. Então, não perca o tatame.com, não perca o Tatame Play, não perca o Instagram da Tatame, revista Tatame Oficial. Nós vamos estar trazendo os melhores conteúdos do Mundial de Jiu-Jitsu para vocês. Nós estamos com um correspondente direto lá na Califórnia, então vai vir muita notícia boa, muito entretenimento para vocês. Então, acompanha lá com a gente. Galera, muito obrigada. Mais um episódio no ar. Não deixem de conferir a cobertura da Tatame Oficial para esse Mundial. Tatame Play, Facebook, Instagram, revista Tatame Oficial, e o site tatame.com. Fiquem ligados, eu e o Victor vão estar nessa cobertura de olho. Eu vou estar na cobertura, principalmente aí no final de semana, que é absoluto no sábado. E no domingo, o dia tão esperado, o dia de faixa preta. Então, a Tatame vai estar trazendo... Exatamente. A gente vai conhecer quem será o novo absoluto do Mundial e a nova rainha do absoluto. Quem vai ocupar o trono do Gucheche e da Nath. Quem vocês acham que vão ficar com esse novo posto de o rei e rainha? Deixe o seu comentário nas nossas postagens. Ossi, galera. Até a próxima. Ossi. Obrigada, galera. Obrigada, galera.